Salve, salve galerinha, farol na área, vou trazer mais um videozinho pra vocês, o farol está de volta, hein, pra quem achou que o canal tinha morrido, eu peço desculpas, realmente eu fiquei muito tempo sem postar, quase a gente vai estar voltando com o canal, não vai dar pra postar todo dia, provavelmente vídeo, mas eu vou estar colocando aqui o canal com novidades, tá, vou estar trazendo Fall Guys, que é o vídeo de hoje, mas vou estar trazendo outros jogos também, pra gente manter aqui o YouTube rolando, devo postar uns shorts também, enfim, ano novo, vida nova, ano novo, né, estamos em março já, mas coisas novas no canal vindo por aí, e espero que vocês estejam aqui junto comigo, peço perdão pra galera que ficou muito tempo sem vídeo, mas estamos de volta, antes tarde do que nunca, né, então bora que bora hoje, que a gente vai ver como é que está o Fall Guysinho, que inclusive lançou Jornada Nova, né, Jornada da Fama Nova há pouco tempo, deixa eu puxar aqui o nosso Fall Guys, vamos nessa. Estamos aqui com o nosso querido Donatello, certo, mas está rolando Jornada da Fama Nova, podemos olhar rapidinho a Jornada da Fama, mas como já lançou faz uns dias, uns 3 dias, eu não vou fazer vídeo, é, vendo o react da nova Jornada da Fama, porque passou um pouco já de tempo, né, então vamos só comprar ela aqui, beleza, eu que perdi a última jornada, eu realmente não joguei galera, não estava jogando, estava tendo que focar em outras coisas aqui, mas estamos aqui com a vovozinha, deixa eu sair aqui, vai equipar aqui, ó, já equipar a nossa querida vovozinha, excelente, velho, mas só olhando rapidinho aqui, tem uma mochilinha aqui, né, de maçã, tem essa skinzinha ok, do brincar do Papelossauro Rex, né, depois tem uma outra também, que é ele azul, eu gostei dessa cor aqui, vou falar que eu gostei, tá, a moitinha aqui, lembra do Fortnite, né, aquela moitinha do Fortnite, eu gostei aqui desse robô miau, achei maneiro, beleza, o patinho, achei legalzinho, gostei muito desse aqui, mano, esse osso neon, velho, vai ficar uma skin maneira demais, velho, aqui tem outro Papelossauro, aqui de outono, e eu vi que eles só colocaram agora também as skins bônus, né, até o level 70, velho, robô miau aqui, bem maneiro, esse dourado eu não achei tão legal, velho, achei o neon mais da hora que o dourado, e também dá pra você pegar agora, velho, coisa até o nível 300, se já dava pra vocês, eu já passava, peço desculpas, eu não vi, então, tô só falando pra vocês aqui que rolou, rolou o ranking de coroa aí, atualizado, acho que não mudou muita coisa não, vamos só trocar esse rostinho aqui, beleza, e vamos já puxar a partir, caraca, mudou isso aqui também, velho, eu tô muito desatualizado, velho, mudou isso aqui também, eu vou botar aqui, o, o cinza aqui, que loucura, velho, salvar alterações que eu fiz no meu traje, tem que salvar agora também, alguma coisa nova, velho, não, baixo, parte de cima, rosto, padronagem, beleza, e vamos puxar a partida, eu nem sei quais são os que tá rolando, tá rolando misto de sobrevivência, tá, beleza, tem coisa nova atrás, solo tranquilos, ou seja, partida solo tranquilos, prova de sobrevivência, tem round de sobrevivência novo, pelo que eu vi, galera tá conseguindo criar também, velho, então tem várias coisas novas aqui, beleza, mas eu vou puxar, puxou o solo tradicionalzão, beleza, porque faz sempre que eu não jogo, vamos jogar o show solo, vamos ver se vem as fases novas, eu não joguei nada, foi a fase nova da temporada passada, então, complicou porque eu não joguei nada também, mas bora nessa, acho que vai dar bom, velho, vamos partir pra partidinha, bora que bora, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí da volta do canal, se vocês desistiram, acharam que eu tinha desistido, lembra também já deixar aquele like, velho, pra fortalecer nós nessa volta, bora que bora. Vamos nessa, rapaziada, fase Winter Disco, nem manjo, mas vamos torcer aí pra ser uma fase de boa, velho, tô vendo aqui a galera fazendo aqui, tentei pular aqui, meio que não consegui, aqui a gente vai pra cá, já sobe, corre, beleza, a gente vem pra cá aqui também, hum, caramba, velho, ia pular ali, meu Deus, fez besteira. Fiz besteira, não soube aproveitar aqui, tá tranquilo, a parola não conhece essa fase, mas eu duvido muito que ela não classifique, velho, vocês sabem como é que é, né, velho, é igual andar de bicicleta, não vou esquecer nunca, velho, beleza, aqui, peguei aqui, acho que ajudou, não sei se ajudou ou não, aqui, ajudou também, tá mais aí, tô caindo aqui em várias, mano, fazendo várias besteiras, mas tá safe, por enquanto, tamo passando aqui, pegamos mais um checkpoint, tamo classificando, velho, isso que importa, velho, Galera, olha lá, isso aqui da hora, hein, que a galera botou de pé, não tinha visto ainda, velho, achei maneiro, mas tá beleza, vamos classificar aqui em quinto, tamo atrasado, não conhecemos as fases novas, mas mesmo assim classificamos em quinto colocado, tá bom, top 5 pra voltar, ah, velho, se eu gostei ou não gostei da fase, gostei, achei legal. Novidades no Fall Guys aí, hein, isso aí ficou, teve bastante coisa nova, velho, tô feliz, velho, porque eu achei que ia estar a mesma coisa que tava quando eu larguei, mas pelo visto, tem coisa nova legal aí, então bora que bora. Bora que bora, rapaziada, a escala da suja, velho, aí sim, hein, mano, ó lá, tem coisas que nunca mudam, e adivinha o que vai acontecer nessa escala da suja? Farol vai pegar primeiro lugar, né, ziquei, 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 muita calma nessa hora, vamos voltar aqui, velho, acelerando, ai, caralho, velho, calma aí, mano, aí lascou, calmou, 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 tranks, aí sim, velho, aí sim, agora sim passamos, tem rapaziada aqui, velho, pronto pra causar, mas eu tô de boa, tô suave na nave, a gente vai correndo, vai passando aqui, Puxi, velho, a gente tá um pouquinho enferrujado, mas tá suave, isso aqui dá pra fazer ainda? Dá pra fazer demais isso aqui, aqui, ó, ha, respeita, para, ó, velho, para de jogar isso aqui, mas isso aqui, eu falei, velho, é igual andar de bicicleta, não tem jeito, não tem jeito, adivinha quem vai pegar o primeiro lugar? Já mandei um tchauzinho aqui, ó, que isso, meu querido, primeirão pro faraônico, é isso aí, escalada suja, não tem jeito, velho, as fases antigas a gente ainda vai dar aula, bora que bora, em busca da coroa, bora que bora, rapaziada, e já tamo aí na finaleira, velho, que isso, tamo na finaleira aqui já, aparentemente, pessoal aí, muita gente não classificou na escalada suja, como é que pode, né? Tanta fase nova, mas é sempre a escalada suja que elimina tanta gente, não tem jeito, o pessoal ali bobeou, e é uma final que o faraó gosta, né? Se fosse pra ter uma final aí, pra gente ter chances, mais chances, provavelmente seria essa, ó, porque a gente tá um pouquinho enferrujado, mas essa aqui acho difícil a gente mandar mal, viu? Pelo menos, pelo menos ali entre os primeiros a gente vai chegar, vamos torcer pra gente ganhar, né? Eu quero manter a expectativa baixa aqui, porque também, vamos colocar muita, muita zicada nesse momento, Vamos só jogar, velho, vamos só jogar, tamo voltando a jogar, tamo se divertindo, é isso que importa, né, rapaziada? Se você gostou da volta do faraó, já deixa o like, hein? Quero ver, velho, bastante like nesse videozinho, porque o algoritmo vai demorar pra gostar de mim de novo, porque, né, fiquei um tempo sem produzir vídeo, então preciso muito da ajuda de vocês nessa volta, beleza? Principalmente nesse comecinho dessa volta, então comentem aí, deixem o like, velho, assistam o vídeo até o final, que fortalece demais o rolê. E eu vou tentar garantir aqui uma vitória pra vocês, pra, né, devolver o favor, né? É aquilo, uma mão lava a outra. Então bora que bora tentar trazer essa vitória. O pessoal aqui se atrapalhando bastante, tô gastando aqui ainda os amarelinhos, tá calmo nessa hora, tentar atrapalhar aqui o rapaz, pra ele não conseguir pular pra cá, acho que ele conseguiu. Tem que tomar cuidado que a gente sabe que agora, pelo menos na direita, tá meio difícil da gente, velho, dar mais uma volta, né? Eu acabei com a chance de dar mais uma volta na direita, então vamos ficar mais pro meio. Estamos 6 barra 7, falta só um maluco aqui, passar. Tem que dar uma olhadinha aqui. Opa, GG. Paraônico ganhou, garantiu a vitória. Voltando, vamos meter o kickflip aqui, ó. Tem que respeitar, velho, o lobo mau, vestido de vovozinha, mandando skate e tudo mais. E volta a triunfar, né? Vamos ver, ó, tem, ok? Tá meio diferente aqui, hein? Deixa eu ver até o final aqui que vai rolar. Ó, ganhamos as recompensas, beleza. Vamos ganhar aqui também um round. Foi 3 rodadinhas, foi rápido, mas tá valendo. E beleza, velho, vamos começar a subir os níveis aí, porque é isso, né? Novo jornal da fã, não tem que subir de nível rápido, velho, senão a gente fica pra trás. Legal, hein, esse bannerzinho. Chegamos já no nível 4, pra completar o nível 4? Não, estamos no nível 4, né? É isso aí, galera. Toroinha, volta do farol. Falei um pouquinho aí também do nosso querido jornal da fama dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembra de deixar aquele like. Lembra de comentar aqui embaixo. E bora que bora que tem muita novidade aí vindo pro canal do YouTube. É nóis, tamo junto.